Todo mundo sabe o quão diferente o filme Carros 2 foi se comparado com o seu antecessor. A temática da Copa Pistão deu lugar a um ambiente de espionagem e o protagonista relâmpago McQueen, apesar de aparecer no filme, foi substituído pelo mate. Até hoje o filme divide opiniões. Há quem tenha gostado, achado o filme com abertura para novas possibilidades e há quem simplesmente achou que a temática fugiu demais. De qualquer maneira, Carros 2 chegou apresentando uma história completamente nova e não pense que a história aconteceu por acaso, nada disso. Tudo no filme foi originalmente pensado e planejado com antecedência, tanto é que podemos encontrar uma boa quantidade de material criado e que acabou sendo descartado e é justamente sobre um desses materiais deletados que vamos falar hoje. Então vem comigo e vamos nessa! Bom, para começar, é preciso que você saiba que o supervisor da história de Carros 2, Dayton Stendhal, deu uma entrevista na época dizendo que eles tinham uma ideia muito simples do que queriam para o filme, ou seja, algo que envolvesse conspiração, corrida e que o mate fosse confundido com um espião. Para eles, a ideia era simples, mas que poderia se tornar complexa, dependendo da abordagem, e foi justamente o caso desta cena deletada. Bom, a cena mostra uma corrida que aconteceria em Paris, França, e era para ser uma corrida estilo Le Mans, ou seja, inspirada nas 24 horas de Le Mans. Além disso, a ideia era dar um destaque aos diferentes tipos de combustíveis alternativos que cada carro usaria, ao mesmo tempo que existia uma conspiração no ramo petrolífero acontecendo. Na cena, Relâmpago McQueen, após horas e horas de corrida, já está cansado, faz uma parada no box, e Mate está lá, justamente ouvindo o que parece ser uma escuta, alertando-o sobre um possível ataque, porém ele se nega e diz em voz alta que não é um espião. Na sequência, McQueen acha que ele está brincando, e se aproveita daquela situação para se manter acordado durante a corrida. Porém, Mate realmente está ouvindo uma voz, e começa a tentar impedir de que o pior aconteça. Um detalhe interessante e bem legal nesta cena deletada, é que várias dessas cenas foram aproveitadas depois no filme, porém em um contexto diferente, o que mostra que nem tudo foi totalmente descartado. Mas aí vem a pergunta, então por que essa cena foi cortada? Aparentemente, a equipe de produção decidiu cortar essa cena por várias razões. Primeiro, eles entenderam que o enredo não precisava da cena para avançar. Além disso, toda a criação exigia muito trabalho de animação e recursos para ser concluída. Por fim, a equipe de produção achou que a corrida em Paris não se encaixava bem com o tom geral do filme. Sendo assim, em vez de incluir a cena da corrida em Paris, a equipe de produção optou por se concentrar em outras cenas e locais, como por exemplo, a corrida em Tóquio e a sequência da perseguição em Londres. Bom, embora tenha sido cortada, a cena ainda nos dá uma ideia do que poderia ter sido, se tivesse permanecido no filme. Fato é, que como dito anteriormente, apesar de vários elementos dessa cena deletada ter sido aproveitado na versão final do filme, essa corrida em especial nunca aconteceu. E você, acha que valia a pena colocar essa cena no filme? Será que se eles tivessem abordado uma variedade de combustível diferente, geraria realmente uma confusão? Deixe nos comentários a sua opinião para todo mundo saber. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e espero que você tenha gostado. Ah, e se você quiser mais conteúdo sobre cenas deletadas de filmes, deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como esse. E aproveitando, curte aí essa cena deletada da Corrida de Paris completa e legendada para vocês. As morning breaks here on the City of Lights, we enter hour 20 of this grueling race. Brett, most of these racers have never been in a 24-hour Le Monde-style endurance race, and it's beginning to take its toll. I need fuel bad. Thanks, fellas. Wake up, man! I'm up, I'm up, I'm up! You have to quit falling asleep. Oh, sorry, guys. I can't go like this any longer. We gotta think of something fast. Come on, Mater. Ice teal. There could be sabotaging around any corner. What am I doing? I don't know nothing about this spy stuff. I ain't no spy! Wait, wait, wait. What? I spy? Is that what you're saying? That's it. What spy? I ain't no spy. The road game. We'll play I spy to keep me awake. It's a great idea. Feet stop. McQueen is doing better than I thought. Ignore him. Francesco does not ignore. He provokes. Provoking a McQueen will only... Arriverin! Okay, guys. I spy with my big eye something that begins with... A. I love this game. Air? Alien. Atomus? Air filter. Apple juice. You look like you need some help, McQueen. Here, I'll let you draft the behind. Forget the games, guys. I just got all the energy I need. Oh, don't leave us hanging. What did you spy? Oh, it was an antenna ball. Oh, yeah, right. What? What color? Huh? What color was the antenna ball? Uh, red, I think. McQueen, where did you see that red antenna ball? Well, uh, at the top of the hill by that, uh, church. Mater, I don't have time for this. Pull over! What? He can't pull over. He just passed to the pits. I don't want him to pit. I just want him to stop racing. He's gonna be back up by that church in a few minutes. I gotta go stop him. Madame and Monsieur, The racers are now making their way towards Montmartre. Out of the way! Coming through! Shoot, I'll never get near your task. Quarry acknowledge. Prepare to launch. What? No, I... No, whoa, whoa, no! Didn't mean that sort of shoot. Correction acknowledge. Deploying shoot. Wow, you don't look tired at all, Marlena. I am the ultimate Le Mans. I am built for this, McQueen. Um... You are blocking my solar panels. Oh, uh, excuse me. Sorry. You are easily fooled. What? McQueen! Wait, McQueen, stop! Pewter, please, I need to get to McQueen before he gets to that churchy place. Quarry acknowledged. Auto-drive engaged. Hey, look at the boy. I don't understand you. It's all right. Got the nine years. Bye. So happy. Let's go. Okay. Bye. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL